A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga informou que depois de exame laboratorial realizado pela FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, foi confirmada a morte por dengue de uma mulher de 53 anos, moradora do distrito de São Cândido. A paciente possuía comorbidade. Ela foi internada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora no dia 16 de março e morreu no dia 1º de abril. Então, aproveitando a nota, claro, mais uma vez reiterando nossos sentimentos aos familiares, mas para dizer que com essa confirmação fica aí sempre aquela orientação, aquele alerta a respeito da dengue. A pessoa leva a dengue, de qualquer maneira, a dengue mata. Mata, mas mata mesmo.